Olá, eu sou a chefe Neyri Nutt da Academia Bung. Hoje eu vou preparar uma receita de uma torta caipira de milho. Para essa torta nós vamos utilizar a farinha suprema especial para confeitaria. Essa farinha é extremamente versátil, muito clarinha e perfeita para os produtos de confeitaria. Para adquirir este e outros produtos da Bung, acesse o QR Code que aparece na tela. Ele te levará até a nossa loja virtual. Os ingredientes para essa receita são farinha de trigo suprema especial para confeitaria, açúcar refinado, manteiga, farinha de milho, ovos, bicarbonato. Eu começo colocando o açúcar e a manteiga e eu vou bater na batedeira utilizando a raquete até formar um creminho. Lembrando que essa manteiga tem que estar na temperatura ambiente. Então formou um creminho, eu vou acrescentar os ovos, vou bater mais um pouquinho e depois eu coloco os secos. Quando já está tudo homogêneo, aí sim eu vou acrescentar a farinha, a farinha de milho e o bicarbonato. Eu dou uma misturadinha aqui com a espátula para não sair tudo voando aqui na hora que eu ligar a batedeira. Depois que misturou tudo, eu tiro aqui da batedeira. Eu vou colocar essa massa um pouquinho para descansar na geladeira, porque vai ficar mais fácil da gente manipular depois na assadeira. Depois que ela gelar um pouquinho, a gente volta para fazer ela na forma. Agora minha massa já descansou na geladeira, então ela está firminha aqui, que facilita para abrir ela. Então a gente vai para a montagem. Eu vou decorar a forma da torta com palha de milho. Então eu higienizei a palha natural do milho e eu vou colocar ela aqui, organizar ela na assadeira para poder montar a torta. Então eu vou passar um pouquinho de manteiga, porque isso vai ajudar também a palha ficar no lugar. Essa assadeira é de fundo removível para ficar mais fácil de desenformar a nossa torta. Aí eu tenho a palha aqui, eu vou cortar um pedacinho da parte de baixo aqui, que é um pouco mais firme. E vou colocar a palha para cá. Quando a gente assa com a palha, a palha dá uma queimadinha, mas fica um charme a mais para a torta. Então eu pego aqui a minha massa e eu vou colocando na forma, começando pelas laterais, para a palha ficar no lugar certinho. Depois que eu forrei todo o fundo e lateral da nossa torta com a massa, eu vou colocar o recheio. Então o nosso recheio é um brigadeiro de milho. E esse brigadeiro eu fiz como se estivesse fazendo um brigadeiro normal. Então leite condensado e milho. Antes de começar, antes de levar para o fogo, eu bato no liquidificador o milho e o leite condensado e levo para o fogo, até esse ponto cremoso aqui. Coloco o recheio. Importante não encher muito a torta com o recheio, porque ela ainda vai à tampa da torta aqui, porque é a nossa torta cookie caipira. Então, agora eu vou abrir, vou utilizar um plástico para abrir fininho a parte de cima da torta. Abri fininho aqui, uns 2, 3 milímetros. Eu vou utilizar um aro para cortar, porque fica mais fácil de transferir para a nossa torta. Então eu tiro aqui e arrumo bem direitinho aqui em cima do recheio. Para a nossa torta ficar mais legal ainda, mais saborosa, eu vou finalizar com o coco ralado. Esse coco mais grossinho aqui, então eu venho e só arrumo, porque aí esse coco no forno vai dar uma torradinha. Então vai ficar uma torta cookie caipira de milho finalizado com coco. Aqui, se eu não quiser usar coco, eu posso também assar ela sem nada e depois finalizar com uma goiabada, que vai ficar uma combinação bem legal também, milho e goiabada. Eu vou levar essa torta agora para o forno. Ela vai ficar por aproximadamente 30 minutos ou até você perceber que as bordas já estão douradas. Agora nós estamos aqui com a nossa torta cookie caipira completamente pronta. E para receitas como essa, acesse nossas redes sociais, arroba Bung Profissional. Te vejo lá!